Fala gente, estamos ao vivo, que coisa boa né, rapidinho a conexão entrou, tudo bom André? Tudo bem. Estou aqui ao lado do André, gente, tem novidade para você que acompanha as minhas lives, sabe que eu tenho rodado toda a Baixada Santista, trazendo muitas opções para vocês fazerem bons negócios. Agora presta atenção nessa dica, porque eu estou aqui na Prado Motos e Náutica. A Prado Motos e Náutica na verdade começou há 36 anos atrás, como só Prado Motos. Só Prado Motos, Antigamente a gente trabalhava com peças de motocicletas, lavar rápido, uma série de coisas voltadas só para motocicleta e aí depois de 13 anos a gente começou a entrar no setor náutico. Show! E aí deu bem certo e a gente mudou a loja. Verdade, tá lindo, a gente vai mostrar tudo isso ao vivo para você que acompanha o Facebook. Agora um detalhe importante, eles são feras, mas muito feras, é uma referência aqui no litoral paulista quando se trata em referência de motos, como já vem até há 36 anos, né? E aí sentiram essa necessidade anos depois de atender a área náutica, até porque a gente está no litoral, né gente? Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, enfim, essa litoral de São Paulo. Sentiram essa necessidade. Algumas pessoas na região faziam esse atendimento, mas assim, vamos dizer, um pouco mais amador e eles sentiram essa necessidade e o que vão fazer? Profissionalizar. E se profissionalizar de uma tal forma que hoje o carro-chefe é a área náutica. Eles já até pensaram em deixar de lado a área de motos, porque a área náutica cresceu absurdamente. Mas pensando também naqueles clientes tão antigos, clientes fiéis, que sempre vêm aqui na Praia do Motos, continuam com a área de motos. Continuam. Um pouco menor. Um pouco menor, mas sempre funcionando com a mesma qualidade. Show de bola, né? Mas a área náutica é fantástica. Eu vou virar a câmera, André, e você vai me dar o seguinte. Me fala um pouco o que as pessoas encontram aqui, principalmente da área náutica. Me fala o seguinte. Vocês são representantes de quais marcas? A gente trabalha com as marcas concessionária Mercury, Evenhood. A gente também é concessionária Suzuki. Ok. A gente também representa a marca da Sidu, que é a marca de jet ski. Show. Também temos uma infinidade de acessórios náuticos, como GPS, sonares. Tudo isso a gente tem também. Ó, tem gente ao vivo aqui falando que é a melhor loja náutica que existe. Show de bola. Assina embaixo. A gente está mostrando alguns motores aqui. Acabei te interrompendo. Vamos passear. Me fala. Vai, me fala aí. Esses aí são os motores de polpa, que normalmente a gente utiliza para o pessoal que faz a pesca profissional ou também utiliza para lazer, para pescar aos finais de semana, em umas embarcações pequenas. Entendi, entendi. E o legal assim, o pessoal que está assistindo agora, a gente sabe que na internet a gente está conectado com o mundo, literalmente, né? Não só a região da nossa Baixada Santista, mas você que é de São Paulo, você que é do interior de São Paulo, do ABC e de repente você tem uma embarcação aqui na nossa Baixada Santista, no litoral de São Paulo, já sabe agora, se você não sabia, fica sabendo agora que tem a Prado, motos e náutica, principalmente a área náutica. Tem tudo aqui, né? Tem, tem tudo. Eu tenho peças, a gente tem uma oficina com um monte de mecânicos à disposição para poder estar atendendo vocês. A gente trabalha muito, muito sério no pós-venda. A gente quer sempre que o nosso cliente saia daqui satisfeito e continue satisfeito com os nossos produtos e serviços. E, bom... Bom, eu mostrei motores, agora estão mostrando aqui também peças, acessórios. É uma loja muito completa, né? Afinal de contas, a Prado já tem aí 36 anos de tradição e zelando, né, por esse nome, essa construção, inclusive é uma empresa familiar, tá? Trabalha aqui a esposa, trabalha os filhos, tá todo mundo aí, tudo em família. Tudo em família. Olha só que tem jet ski aqui, que show, cara. Muito legal isso, ou seja, até mesmo você quer um quadriciclo, bem bacana. Aqui também a gente tem os motores de poupa semi-novos, que também tem bastante procura. O pessoal vem de longe buscar, porque o valor é muito em conta e você, na hora de comprar um motor zero, às vezes fica um pouco fora do orçamento. O usado atende às necessidades. Atendendo à necessidade com um valor bem mais acessível, né? Com um valor bem acessível e revisado com garantia. Revisado com garantia, que é importante. E destacar pra você que não só a linha aqui, ó, de jet ski que a gente tá mostrando, mas os motores, como ele falou, semi-novos, com um excelente custo-benefício pra você. Tudo que vocês quiserem aí, a maquinária aqui, ó. Os produtos de força, os geradores, as moçadeiras, as motosserras. Muito legal. A gente trabalha com uma infinidade de produtos aí. Deixa eu mostrar do lado de cá. Eu tô vendo que aqui, eu sou meio leigo aqui, mas a gente já batendo o olho assim, o caminho é leiguíssimo. Isso aqui são filtros, é isso, né? São filtros de óleo, filtros de gasolina, de jet ski, de motores de poupa, de embarcações. Legal, hein? Também a gente trabalha com os anodos, são os coxins, os motores, os motores de partida, os hélices dos motores. Gente, olha, o que vocês precisarem é ir pra área náutica, tá? Você que tem uma pequena embarcação, média, grande, enfim, entra em contato com a Prado Motos e Náutica aqui em São Vicente. Eles atendem todo o litoral de São Paulo. E você que tá fora aqui do litoral, que tá assistindo essa live agora, compartilha com o pessoal aí do seu Facebook e leva essa oportunidade pras pessoas. Será que dá pra mostrar ali fora? É que tá chovendo, ó. Mas eu tô vendo ali que tem uma carreta ali, uma... É, um jet ski que chegou hoje pra fazer uma revisão pra essa temporada. Show! Aí o cliente trouxe aí de São Paulo, deixou ele aí na parte da manhã e vai ser iniciado já o processo de manutenção. E essa semana mesmo já deve estar sendo entregue pra ele poder aproveitar o final de semana. Sabe o que é bacana? Além de eu mostrar tudo isso pra vocês, eu vou botar a câmera aqui pra falar com o André aqui. A gente tá ao vivo aqui na Prado Motos e Náutica. É bacana deixar bem claro pra vocês o seguinte. Além dessa tradição, dessa empresa com 36 anos de mercado, não é pra qualquer um. O Brasil tem passado há muito tempo por várias crises e acho que a gente tá passando por uma das piores. Mas não é de crise que a gente quer falar, a gente quer falar de solução. E uma empresa 100% familiar trabalhando ali corretamente, com profissionalismo, se aperfeiçoando cada vez mais, procurando parceiros fortes, como ele tem aqui, várias parcerias com marcas conceituadas no mercado. Claro, marcas super tradicionais que são muito conhecidas no setor náutico. A Suzuki é a primeira marca de motor de polpa japonesa do mundo. Legal. E a Mercury é uma super tradicional empresa americana que trabalha com motores de pequeno porte até de barcos grandes também. Muito bom. Então é o negócio de vir pra cá. E olha, como eu mostrei agora há pouco ali fora, o cliente de São Paulo que trouxe aqui o seu jet ski pra poder fazer uma revisão e tudo mais, ó, o telefone não para, viu gente? Isso é bem bacana, né? E a gente tá ao vivo e tem que mostrar tudo isso pra vocês. Então é uma opção bem bacana. Se você já conhecia, ótimo. Se você não conhecia ou tinha uma leve ideia, porque passa aqui em frente na Presidente Wilson, do lado do Banco Itaú, fácil de encontrar, né? De esquina, né? De esquina, né? Nós também. Agora, Presidente Wilson, que número? Fica no número 476. O telefone que não tá parando de tocar aqui. O telefone é 3468-3152. O código 13. O código 13. Legal. Vocês estão vendo o site, no Facebook, rede social? O nosso site é www.pradomn.com.br. Pode entrar lá, a gente tem um site e-commerce e dá pra você fazer a compra dos seus produtos lá no site, encontrar as promoções que a gente faz. Mas tudo certinho. Agora uma curiosidade particular minha. Eu não tenho Jet Ski, mas sempre tive vontade de ter. Comprando Jet Ski aqui na Praia, dá pra fazer um financiamento? Dá pra facilitar? Como é que é feita a transação? O Jet Zero a gente consegue fazer um financiamento. A gente consegue dar uma entrada aí de 50% e fazer até 10 vezes sem juros. Essa promoção a gente faz sempre na alta temporada que tá entrando aqui agora. Legal demais. Para os Jets Semi novos é meio complicado porque a taxa de financiamento fica um pouco alta. É, né? Para os Jets Semi novos, é verdade. Mas vem negociar, vem negociar. Sim, mas dá pra gente conversar e ver um valor aí legal pra ficar bom pra duas partes. Muito bom. Obrigado, viu, André? Ó, gente, compartilha esta live com as pessoas que você conhece, de repente, que tem o Jet Ski ou alguém que tem aeronáutico, barco. A nossa região é tão grande, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim. O importante é destacar pra vocês e deixar bem claro. Prado, motos e náutica, 36 anos de tradição e tem tudo com mais alto padrão de qualidade, não só no atendimento, preço, serviço e também em todo o que é vendido aqui de acessórios e tudo mais, certo? Certo. Obrigado, André? Valeu, vem pra cá. Essa é a dica importantíssima. Novidade aqui nas lives. Prado, motos e náutica. Vem pra cá.